salve salve galera do canal venil sueldo e tudo bom com vocês pessoal mais um vídeo aqui para vocês hoje no canal venil sueldo hoje eu vou dar um macete para você é para você que fala assim porque que o eletrodo comigo gruda tanto quando eu vou soldar porque eu tenho que ficar ali tentando tirar o eletrodo na hora que eu tô soldando ou na hora que eu vou tentar soldar pessoal essa dificuldade que você tem não é só sua tá várias pessoas têm dificuldade na hora de abrir o arco da solda né principalmente aqui com eletrodo 6013 então hoje eu vou passar uma dica especial para você tá para você que tá grudando demais o seu eletrodo na peça na hora de abrir o arco né na hora de iniciar o processo de soldagem tá bom pessoal eu tenho algumas dicas e vou passar para vocês nesse vídeo tá bom eu já quero que você venha a se inscrever no canal e deixar o like se você gostar do vídeo tá bom pessoal eu vou fazer alguns vídeos tutoriais para vocês aqui no canal e já espero que você vá embaixo se inscreva no canal e deixe seu like no vídeo tá bom para fortalecer e para ajudar a gente a cada dia mais fazer é mais vídeos para você aqui no canal veniu sueldo tá bom pessoal então a dica é a seguinte eu vou ligar minha máquina aqui ó e deixa eu colocar aqui a minha luva e eu vou passar as dicas que eu faço no dia a dia tanto no 6013 quanto no 7018 tá e você não vai mais se perder nessa abertura do arco a partir desse momento você não vai ter mais dúvidas de como fazer tá para você né é abrir o arco sem o eletrodo grudar olha só deixa eu guardar aqui para vocês galera eu uso a lente 10 azul que é muito boa tá com ela conseguiu soldar muito bem tanto no eletrodo como no processo antigo peraí que eu vou puxar aqui o pedestal e vou baixar a câmera que é para você acompanhar aqui pronto aí galera vamos lá venilson por que que o eletrodo tá grudando por que que o eletrodo meu tá grudando certo primeiramente quando você vai iniciar que o eletrodo tá novo reparem só aqui na pontinha que a alma do eletrodo ela tá é para fora exposta não é isso ela tá exposta aqui olha olha só a pontinha dela deixa eu ver se dá para focar aqui aí ó ela tá para fora sem muito revestimento isso aí já vai te ajudar para você ter a abertura de arco perfeita né olha só então quando você for iniciar você não vai empurrar de frente com a chapa ou com a peça você vai riscar olha você vai riscar riscar você não vai entrar diretamente você vai fazer assim ó diretamente na chapa ou onde você vai soldar você vai riscar você vai puxar arriscando você vai riscar riscar ok se você vai soldar aqui você vai riscar mais atenção aqui ó ó eu vou riscar tá ó ó ó tá vendo riscando ó você não vai entrar diretamente você vai riscar tá ó ó ó ó que vocês vilica focar aqui você vai riscar rir karolo rock 2013 o martinho e eu não sou eu não tô olhando pra largamente eu disse vincirig clickodovement porque eu não tô olhando pra lá então Então você vai riscar, não que não vai grudar nenhuma vez, mas você vai abrir o arco muito melhor do que você fazer dessa maneira, ó, diretamente, ó, já vai grudar, ó, se você fizer assim, já gruda automaticamente, você está colocando direto o eletrodo dentro da poça de fusão, olha só, se você fizer assim, ele vai grudar, está vendo, agora se você riscar, ó, se você jogar direto, gruda, se você riscar, não gruda, entendeu como é que é, então, esse é o macete que eu quero passar para vocês hoje na abertura de arco, toda vez que você for abrir o arco para soldar, olha só, vamos abrir de novo, vamos abrir de novo, vamos abrir de novo, abrindo de novo, abrindo de novo, então, esse é o macete, é você riscar, ok? Outro detalhe que eu vou dar para vocês, o 6013, que é esse eletrodo aqui, vocês sabem muito bem que o revestimento dele é mais fino, por isso, ele ajuda a abrir o arco mais com facilidade, já o 7018, que é um eletrodo com revestimento mais grosso, né, vocês sabem que, às vezes, nós temos que bater para poder quebrar o revestimento, olha só, a alma não está aparecendo, a alma está dentro do revestimento, está vendo? Então, outro truque para você abrir o arco com mais facilidade, é você quebrar a ponta, toda vez que você soldou, aí você quebra a ponta, ó, a alma vai aparecer novamente, está certo? Aí você já vai ter mais precisão na abertura do arco, porque a alma já está aparecendo, ela já vai encostar automaticamente na peça, olha só, está vendo? Está vendo, ó, então, a dica de hoje é a seguinte, se você entrar direto, você gruda, ó, já grudou, ó, vamos entrar direto de novo, já grudou, está vendo? Agora, se você riscar, ó, não gruda, não vai grudar, você tem que riscar, ah, eu estava com dificuldade, beleza, porque toda vez que eu enfiava o eletrodo, ele grudava, porque você está enfiando direto, 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 ele vai grudar, Então, a partir de hoje, a partir de hoje, você não vai ter mais dificuldade de abrir o arco no 6013 ou no 7018, cada vez que você soldar, você quebra a ponta, quebrou a pontinha com a luva, e você vai riscar, aí você vai pegar a manha, se você acha melhor riscar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, ó, 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 eu já tenho dificuldade da direita para a esquerda, certo? Mas já da esquerda para a direita, eu tenho mais facilidade, olha só. Vamos lá, olha. Ok, pessoal? Então, a dica de hoje foi essa, eu espero que vocês tenham gostado da dica, de como você abrir o arco, para você não estar grudando o eletrodo, tá bom? E espero ter ajudado você, na próxima vez que você for abrir o arco, você vai quebrar a ponta, olha só, você vai quebrar a ponta, vai quebrar a pontinha, tá? Você não vai me levar direto, você vai riscar. Eu acho melhor da esquerda para a direita, tá? Às vezes você vai achar melhor da direita para a esquerda, tá bom, pessoal? Um abraço especial do canal Veniu Suelda, tá? Hoje foi a dica de como abrir o arco com precisão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, se você gostou do vídeo, você vai curtir, e você vai também se inscrever no canal, para ajudar o canal Veniu Suelda a crescer. Um abraço especial para vocês, Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.